Glória a Deus! Abra a sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 4, verso 6, vou ler os 6 e os 7. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave do milagre. É a conexão que abre portas. A oração é o meio mais eficaz de mudar uma situação. A oração é o que move a mão de Deus em nosso favor. Filipenses, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios, ou as fechadas. Filipenses, capítulo 4, verso 6. A oração é a chave da vitória. Sabe, aquelas campanhas, voltou a ler para a senhora, que aquelas senhorinhas, toda vez, se você olhar a oração dela, o que está escrito na foto da mesma pessoa, da família, aquela campanha, entra a campanha, acaba a campanha, a pessoa põe o mesmo propósito em oração. Sabe, a campanha, a pessoa vem da foto da pessoa, na mão, tem todo objeto, ou então tudo que ela põe força. A oração é aquele propósito. Sai da frente porque o milagre recompense. Sai da frente porque quem percebeu a oração não vence. Amém? Eu não fico na frente dessa senhora, não, porque a oração do Jesus tem muitos seus efeitos. Diz assim a palavra. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que é sede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pode-se assentar. Hoje eu vim falar da sua preocupação. Hoje eu vim falar daquilo que preocupa você. Hoje eu vim falar de tudo aquilo que tira a sua paz. Cabeça quente, problema, família, medo do futuro, medo de dar errado, preocupação com a conta que vai chegar dia 10, para pagar, tudo isso esquenta a nossa cabeça. Mas o que diz a palavra aqui? A palavra diz, não estejais inquietos, não fiquem preocupados. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Primeira coisa, basta cada dia ser humano. Ou, o dia de amanhã pertence a Deus, já te dei dois motivos, para não se preocupar com o que há de ser no dia de amanhã. Mas diz mais ainda aqui. Antes, tudo que você precisa, tudo que você deseja, seja conhecido diante de Deus. Deus, olha só, pela oração e súplica, ao falar com Deus e ao pedir. Você pode falar com Ele e você pode pedir. Como ação de graças, agradecendo-o por isso. Então, peraí, olha o que está escrito. Não se preocupe com coisa alguma, mas que tudo esteja diante de Deus. E peça em oração e agradeça. Eu vou explicar o porquê. Porque nós desperdiçamos o nosso dia, o nosso agora, o nosso tempo, preocupado com a corda que vai vir daqui a sete dias. Nós acabamos com o nosso dia, preocupado que vai ser no mês que vem. E nós acabamos com a nossa saúde emocional, com a nossa energia, queimando ela e preocupações que não chegaram. O problema que ainda está no dia 10, que está no mês que vem. E preocupamos agora. Não vai dar certo. Você é Deus que não está vendo o dia de amanhã? Meu Deus, eu não vou conseguir. Mas nem chegou o dia. Como você não vai conseguir? Você nem gritou. E isso mata muitas pessoas. Deixa pessoas estressadas, cansadas, loucas, ansiosas, oprimidas, depressivas, com dor nas costas, com dor de cabeça, com dor de estômago, e sem energia nenhuma para sair da cama. Desfrutar do dia. Não vou dizer para enfrentar o dia. Para desfrutar do agora. Porque está preocupado com o dia de amanhã. Mas assim, um dia de cada vez, diz a palavra de Deus. O Senhor nos dá a graça para esse dia. Eu tenho essa mania. Quando eu vou fazer alguma coisa que passou no meu limite, superou, foi acima da minha mente, da minha cabeça, tem vezes que a gente fala, eu estou por aqui. Tem vezes que a gente fala, eu estou por aqui. Tem vezes que a gente fala, eu estou por aqui. Sabe qual é a oração? Você vai me dar graça hoje. Me dá graça agora. Porque assim, eu não tenho mais emocional, espiritual, mental, para lidar com isso agora. Então, o Senhor me dá graça. E não, o Senhor me dá graça. Que graça? A graça para resolver o problema. A graça para fazer o que eu não consigo fazer. A habilidade para fazer o que for necessário. A graça é o poder de Deus em nós. Para fazer o que precisa ser feito. Sem as suas habilidades. Sem você merecer. Olha a parte mais interessante. Sem você merecer. Isso é graça. Favor e merecido de Deus. Então, a graça para mim é o que eu mais pecho. Quando? Todo dia. Porque ela está à minha disposição diariamente para me ajudar. Para fazer o que eu não consigo. Isso é dizer, eu não consigo, Deus. Por favor, ajuda-me na minha fraqueza. Aperfeiçoa o seu poder em mim. E me dá graça para fazer o que precisa ser feito. Eu faço isso todo dia. Resumindo com a palavra. Me dá graça, Deus. Às vezes, só. Até com uma no coração, né? O tom que eu falo. Mas o importante é falar. O importante é olhar esse oração mais breve que eu consigo. Enquanto não é essa. Senhor, abençoe. Não, Jesus abençoe. Aí a pessoa, que oração é? Eu olho em você. Eu lembro de Deus em todos os momentos em você. Não é o tamanho da sua oração. Mas é a sinceridade do seu coração. Ó. Até limou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa não lembra de Deus, mas lembra de falar do que você falou. Às vezes eu falo, alguém chega e fala alguma coisa. Até não sabe. Alguém fala. Pastor, vai acontecer essa tragédia. Eu falo, está amarrado no nome de Jesus. Está entendido. Ou vai dar tudo certo. No nome de Jesus. E a pessoa fica, pastor, eu só falo é isso. Falei, opa, acabei de orar por você. Você não crê? Eu creio. Eu creio. Quantas vezes aqui? Aquela moça de fundo, linda, maravilhosa, louca, olhando para mim. Ela está em desespero e eu falo assim. Lembrei de você. Bom dia. Eu olhei por você. Me preocupei com você. Põe só isso. Ela sabe que isso foi uma intercessão minha. Que eu já intercedi por ela. Simplesmente mandar um bom dia para ela. E ela sabe que o dia dela vai bem. Por quê? Porque alguém intercedeu por ela. Um simples bom dia que eu mando. Eu não mando bom dia ninguém por mandar. Antes de orar por essa pessoa. Porque eu sei que a oração é a chave da vitória. A oração quer dizer que o dia vai ser desembaraçado. A oração quer dizer que Deus está no meu dia. A oração quer dizer que Deus vai fazer alguma coisa. A oração é dizer que vai dar tudo certo. Porque eu creio em Deus. E confiei nele nesse dia. Assim. Mas a graça de hoje não serve para amanhã. Porque a graça é hoje. Amanhã ele vai te dar a graça de novo. Mas é amanhã. A graça vai te dar. Não adianta eu pedir a Deus. Deus me dá a graça do problema que eu vou enfrentar amanhã. Ele vai olhar para você. Eu sou Deus de hoje. De agora. O amanhã me pertence. O passado não existe. O amanhã me pertence. Peça a graça agora que ele te dará a graça agora. Aí nós temos uma mania. Vou orar amanhã e a noite. Não, não. Eu só oro pela manhã. Poxa. Eu peço a graça agora. O meu problema é agora. Eu vou agir agora. Quer dizer o que? Que eu vou me ajoelhar? Não. Se eu te vai dirigindo, eu vou orar dirigindo. Gente, eu era sentada no vaso. Hoje eu odeio risada. Eu estava sentada. Mas era tão emergente que sentada no vaso. Eu estava sentada no vaso. Eu orei. Porque eu preciso ajudar. Agora, gente, eu só corre pulando agora. Não é depois. Peraí, eu vou ter que fazer o quê? Sair ali para o cantinho de oração. Fechar tudo. Me ajoelhar. Não dá tempo. Deus, eu preciso agora. Aí eu falo assim. O Senhor me fez. Não é vergonha, não. Eu falo desse jeito. Não é vergonha, não. Vergonha é o bom impedimento para orar. Vergonha é o que eu falo. Espera um pouco aí. Não é vergonha. Eu me recompôo para orar com você e ajudar alguém. Não. Não. Mas agora você está preocupado. Você amanhece preocupado com a situação. Aí vem alguém no zapo e te lembra da situação. Aí chegou o padrão de um dia. Te cobra da situação. E aí começa. Eu falo com o diabo. Começa a dizer aí. E aí? Você vai fazer. Você não sabe o que fazer. E aí? Aí vem o diabo e fala assim. E daqui dia 10? Mês que vem? A situação vai piorar. Na sua mente. E a sua mente começa. E aí? O que que acontece? Você entra em desespero. Poxa. Poxa, semana que vem. Mês que vem. Você está desesperado. Por quê? Porque veio uma má notícia no celular. Porque alguém te fez uma pergunta. Porque alguém te cobrou. Porque vem pensamento dizendo. O que você vai fazer? Vai piorar. Não espera nada de bom. Você entra em desespero. Mas o que que a palavra de Deus diz sobre isso? Além do versículo que nós lemos. Deus sustentou o seu povo com maná no deserto. Deus vai sustentar você com maná no meio da crise. Deus vai suprir todas as suas necessidades no meio da crise. No meio de um problema familiar. No meio de um vício. No meio de uma contenda. No meio de um fracasso espiritual. No meio de um fracasso emocional. No meio de uma crise financeira. Deus vai suprir aquilo que você necessitar. Deus vai suprir. O maná foi enviado ao povo. Todo dia pela manhã vencendo a água morrida. Mas, teve um certo dia. Que eles escolheram o maná. Mais do que precisava. Eles escolheram muito. E levaram pra casa. Com medo do dia de amanhã. Com ânsia. Com ganância. Com medo de Deus não suprir. Daqui a um mês. Daqui a uma semana. No dia 10. E sabe o que aconteceu com esse maná? O que diz a história? Quem sabe? Apodreceu. Perdeu. Isso. Agora eu pergunto a sua cabeça e a sua preocupação. Tá fedendo? Tá cheirando mal? Tá apodrecido aí? De tanta preocupação com o dia de amanhã? Se Deus é um Deus de agora? De hoje? Por que você faz o que Deus não quer que nós façamos? Nos preocupar! Quer dizer o que, pastor? Lança a sua ansiedade sobre ele. Porque ele tem cuidado de você. É assim que está escrito. Então, a minha preocupação, a minha ansiedade, o meu medo do futuro, isso tudo me adoece. Isso tudo me deixa cansada. Isso tudo tira a minha energia, tira o meu vigor, tira o meu equilíbrio emocional e espiritual. Tudo isso acaba comigo, acaba com você. Isso apodrece em nós. Isso nos dá dor no corpo, nos ossos, na cabeça, no ombro. Isso acaba com todos nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo o futuro agora, deixando de viver o hoje e tentando consertar o amanhã. Não dá conta do agora. Não dá conta de pensar, não dá conta de sentir, não dá conta de agir e fica falando do futuro. Não é incoerente? Não faz sentido. A gente não dá conta do nosso agora, da nossa mente e do nosso coração nesse momento e fica querendo consertar o futuro. Você acha que vai conseguir? Não, nem eu. Você entendeu o recado? Você entendeu o recado? Se a oração, ela é a chave da vitória, então eu devo usá-la para obter a vitória. Eu não devo procurar um meio com a minha mão. Porque é assim, quando nós temos um problema e ele está vindo, você pensa 10, 15, 20 possibilidades futuras. Se eu vou fazer isso, se isso não der certo, eu vou fazer aquilo. Se aquilo der certo, então eu vou fazer isso e isso não der. Então eu vou fazer aquilo. Perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Não fez nada. Porque se Deus não estiver no seu bairro, vai dar errado. Se você não morar primeiro, vai dar errado. Você pode gastar força, energia, pensamento, dinheiro. E sabe o que vai acontecer? Nossa, 40 anos, 10 anos, voltou para o mesmo lugar. Perdeu o tempo. Porque Deus não foi com você. Porque você não estava na direção de Deus. Porque você não colocou na mão de Deus. Porque você não morreu primeiro. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque assim, eu vou tentar primeiro resolver com a minha mão. Eu vou pensar sozinha. Depois eu vou consultar alguém muito próximo para me ajudar. Depois, em último caso, né? Eu vou pedir para aquela pessoa espiritual, como não já veio para o pastor orar por mim. Ora por mim. Veja essa situação. Intercede a mim. E às vezes a minha intercessão não resolve. Porque Deus quer até a sua oração, não é a minha. Porque Deus quer que você confie. Porque eu confio. Deus precisa que você confie. Não que você me idolata, mas que você glorifique a ele. E aí, quando não dá mais, você já pediu o coração. Você pediu uma ajuda. Você escoltou a sua capacidade. Você já escoltou a mente do amigo junto. Da amiga. Aí você fala. Só me restaura. Agora, eu vou pôr a mão de Deus porque não tem jeito. Não é assim que a gente faz? Gente, é só eu que faço isso? Não é só eu, não. E se a oração devia ser a primeira resposta? A ameaça, a preocupação. A oração devia ser a primeira reação e resposta contra a notícia. A primeira coisa que eu faço quando tem alguma coisa ruim é orar. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim. Eu nem respondo. Eu saio para orar. E se a pessoa insiste, manda interrogação. Pastora, 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 pastora. Aí eu falo. Eu vou orar isso daqui a pouquinho. Porque se Deus não estiver no barco, não vai dar certo. Se Deus não estiver à frente, vai dar errado. Porque se Deus não estiver no meu plano, eu não vou conseguir executar o plano. Então eu vou orar. As pessoas até, outro dia, um tempo atrás, tinha mais, ainda tem. Tinha uns três púlpitos, assim, na igreja. Não igual a isso, mas três diferentes. E um pastor que fez a eletricidade da igreja pediu para o meu esposo, né? Minha esposa falou, amou o púlpito. Eu falei, espera um pouquinho, vamos orar. A gente responde amanhã. Aí mandou assim, mas por que você vai orar? Eu falei, porque era o Senhor. Eu só posso dar aquilo que Ele permitir. Se Ele não permitir dar, eu não vou dar, porque não é meu. Então eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Eu não posso dar sem Deus me permitir. Eu não posso comprar se Deus não permitir. Eu não posso ir a um lugar se Deus não permitir. Por quê? Porque vai dar errado. Vou a um lugar que Deus não me deixou ir, vai dar contendo. Vai acontecer acidente. Vai dar errado. E se eu fizer na direção de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, a oração é assim. Mas eu vou te ensinar mais uma coisa sobre a oração. Não é só pedir, não é só lançar a preocupação. Porque essa é a parte que a gente quer. A solução. Mas a oração, ela é muito mais poderosa quando você agradece antes de acontecer. A oração de graças. Obrigada, Senhor, porque o conflito já aconteceu. Te agradeço já pelo meu milagre. Isso é fé. Eu ainda nem recebi, mas eu estou agradecendo. Porque eu tenho tanta fé que Deus vai fazer. Eu confio tanto na palavra de Deus. Que Ele não é homem para que me, também filho do homem para que saia em pena. E está escrito que Ele vai me livrar de todo o mal. Então eu tenho certeza do meu livramento. Obrigada pelo livramento, Senhor. E eu estou indo para a guerra. Assim. Então, peraí. O louvor ajuda. Você agradou o Senhor. Você entrou com o louvor. Entra com sacrifício de louvor. Porque louvar de alegria é bom. E louvar, Senhor. E louvar para Deus. O louvor quando está doendo. Quando você se vê diante da pior situação da sua vida. E você virar para Deus e vem de xingar, de reclamar, você simplesmente louvar. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Já pensou? Você louvou quando mais grato a ti. Em meio a uma crise? Em meio a um sofrimento? Vamos dizer, em meio a faltar as coisas? Em meio a violência doméstica? Em meio aos vícios? Em meio a tribulação? Em meio a ira? Em meio a tudo que está acontecendo em sua volta? Parece que é uma tempestade. E você está no meio da tempestade. O pai está fundando. E você fala no Senhor, obrigado. Mas grato a ti. E você adorou no meio da guerra. Você imagina isso? Só que coisa de doido. Só é doido que tem fé para isso. E a fé é a loucura. Por que a fé é a loucura? Porque eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo. A fé. Eu falo da fé. É a arma mais poderosa que você tem. Vou falar de um homem. Josafá. Segunda Crônicas 20. Fala de um homem que teve grande ousadia. Diz a palavra, segunda Crônicas 20. Que vinha uma multidão contra Josafá. Josafá era rei de Judá. Judá era pequenininho. Josafá, vou dizer que ele era levita. Ele adorava o Senhor. Ele não era um homem de guerra. Não tinha exército. Não tinha nada. A única coisa que ele sabia era louvar a Deus. Só. Ele não sabia mais nada. E diz a palavra que veio a mal notícia. Está chegando a multidão. Gente demais para acabar com o seu reino. Na hora ele teve medo. Porque ele não mandou. Chegou a mal notícia. O medo bateu. Sabe o que ele fez? Se pôs a buscar o Senhor. Ele foi para a casa de Deus. E ele foi orar. Ele reagiu com a ameaça e a mal notícia. O que nós devemos reagir com a leção. E ele bateu na casa de Deus. E foi falar com Deus. Josafá pôs-se de pé. O desespero era tanto. Por isso que eu falei. Você acha que ele ia lá na beira do altar? Que morava com o joelho? Desesperado. Você sabe o que você faz? Você grita. Você levanta a mão. Você anda. Você faz alguma coisa. Mas você ora. Você precisa orar. E orar agora. Deus é um Deus imediato. É um Deus que responde. É um Deus que faz. Ele foi lá e orou. Mas ele não disse. Oh Deus. Acabou aqui. Oh Deus. Eu vou desistir. Ele não disse nada. Ele não disse não. Sabe o que ele disse? Ele disse assim. Quer ver? O Senhor não é Deus no céu? O Senhor não é um Deus que domina tudo? Todos os reis? Todos os reis? Eu tenho certeza que não tem quem possa te resistir. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Está vindo a multidão contra nós. Mas o meu olho está posto em ti. Eu confio em ti. Meu olho está em você. Meu olho não está no problema. Eu estou crendo. Estou confiando. Eu tenho fé. A minha confiança está em ti. Esse foi o reino. Que mais confiou em Deus. Simplesmente aí falou. Problema do Senhor. Eu estou com o Senhor. O Senhor está no meu barco. O Senhor está à frente. Então está vindo um monte de gente lá. O Senhor não é para mim porque eu estou em ti. E eu quero que você entenda isso. Essa fé. Que fé é essa? É a fé de pegar a palavra de Deus e falar. Senhor, está escrito aqui. Não vai vir tentação senão humana. Sobre mim. E que fiel o Senhor vai me dar o escape. Então o Senhor vai me dar o escape. Assim. Então tem uma saída. Não é desistir. Não é murmurar. Não é jogar a toalha. É dizer a palavra de Deus e o Senhor não escape. Me mostra. Eu estou olhando a ti para o Senhor e me dar as coordenadas. Me mostra. Diz a tua palavra que o Senhor vai me livrar. Então eu quero o livramento. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Então o Senhor é comigo. Eu só continuo a continuar comigo e agora eu quero ver o inferno inteiro. Quero ver essa troca inteira aí. Caiu por terra. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Você vai ficar com dor de cabeça? Dorme um pouco? Vai desistir? Vai murmurar? A reação certa produz o resultado esperado. O problema não é o que você vai fazer. O problema é a sua reação diante do problema. Ação, reação. Eu reagi. Eu reagi com fé e oração. A primeira oração é buscar o Senhor. A primeira reação é orar para que Deus te responda e traga no lar. Porque se fosse você, você já tinha feito. Eu falo bem isso. Se desse para você, você já tinha feito. Mas eu queria falar desse poder da fé. Por que a fé? Porque você ora. Entre a oração e a resposta, existe um período. Às vezes, está pronto o mundo espiritual, mas não desceu aqui no nosso plano. Deus já ouviu e está agindo, mas você não está vendo. De repente, Deus ouviu, está agindo, mas não te respondeu. Não falou para você. Está pronto, resolvi, não mostrou na hora. E aí, essa hora é que entra a fé. Entre a sua oração e entre o seu milagre. Por isso que eu perguntei. Alguém aqui está à espera de um milagre? Porque se você ora, você já foi a Deus. E o milagre ainda não chegou. Esse é o tempo de espera. Esperança. Nós estamos esperando. Esse é o tempo que você precisa de fé. Para não desistir. Para não jogar a toalha. Porque a fé é confiar em Deus. Sem ver. A fé é enquanto você espera o milagre. A fé é certeza do que eu espero. Mas eu não estou vendo nada. A fé é convicção que vai acontecer. E quando você tem fé dentro de você, não importa o que você está vendo, não importa o que estão falando, não importa se alguém pergunta aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Está pesando na sua, pesa na sua. E pesa, o diabo pesa mesmo na sua mente. Sabe o que você responde? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas Deus tem um plano. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas Deus está no controle de tudo. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas Deus vai fazer. Eu não sei a direção que tomar. Mas eu tenho fé a viver o impossível. E quando você fala isso, você quebra a má notícia, a má língua, o derrotismo. Você quebra o diabo no meio. Porque fé é confiança em Deus. É esperado em Deus. É ter certeza que Deus vai fazer. Se ninguém acreditar a Deus, eu acredito. Porque o milagre é quando ninguém crê. É surpresa. O milagre é quando ninguém acredita. Só você aqui dentro. Porque Deus trouxe o milagre dentro de você, não é dentro do outro. E quando você ora, você fica à espera de um milagre. À espera de uma solução. E eu queria dizer para você que Deus não fale. E que no versículo 7, de onde nós lemos, em Filipenses 4, eu vou ler o 6, para você entender. Não esteja preocupado e inquieto por coisa alguma. Antes, tudo o que você necessita, sejam conhecidas de anjos de Deus. Pela oração e pedidos com ação de graça. Não recebeu aquilo ou orou. O quê? Não aconteceu milagre porque você não orou. Deus só faz milagre quando você ora. E diz aqui ainda no verso 7. E a paz de Deus. Você só tem paz quando você descansa. Você só tem paz quando você tem fé para esperar. Você não tem paz quando você ora e pede para Deus fazer o que você não pode fazer. Aí a paz vem. Quer dizer o quê? Eu não estou vendo milagre, mas eu tenho que ter paz. Eu não estou vendo milagre, mas a minha mente está equilibrada. Eu não estou vendo o resultado, mas está aqui dentro de mim esse milagre. Esse é o segredo. Qual é o segredo? A oração. A oração. E diz aqui. E a paz de Deus que excede a todo entendimento. Vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Olha que interessante. Quando você ora, Deus coloca a paz aqui e aqui. Ele põe a certeza dentro de você. O mundo vai te encontrar. O diabo vai usar pessoas e situações para te oprimir. Mas a paz que excede todo entendimento. Nenhuma preocupação é capaz de tirar. Ninguém pode tirar a sua fé. E o que você precisa? Orar e pedir. A oração mais simples, mais simples que eu faço. Seja o que você for. Hoje eu fiz uma caminhada de 50 minutos. Meia hora era a ladeira e 20 minutos era a ré. Quando ele chegou aos 25 minutos da ladeira, eu falei assim. Deus, ajuda-me. Está travando a musculatura. Eu sou acidentária, Deus. Então, ajuda-me. Eu dei mais uns três passos. Minha musculatura de saúde. Ou eu não senti dor. Eu aguei assim. Não é que funciona. Foi aí que saiu essa pregação. Como assim? Se eu não pedir Deus para me ajudar nas coisas simples. Para eu ter intimidade, comunhão e oração. Mas quem vai me ajudar nas coisas ruins? Seja coisa grande ou pequena. Peça ajuda para Deus. Seja lá o que for. Peça ajuda para Deus. Simples assim. Não consigo, não dá consigo caminhar. Eu podia parar, sentar e ligar para o meu jovem e buscar. Eu falei, não vou. Eu pedi ajuda para Deus. Uma mulher extra de ficar pedindo ajuda para um, para outro. E jogando a coalha. Eu falei, vou andar. Então, eu falei, ajuda. E ele me ajudou. E você pode pedir socorre-me. Senhor, se você não tiver palavra, porque tem situação, não tem palavra não. Como assim? Só chora. Tem situação que você não consegue falar, ajuda-me. Nem socorre-me. Me dá graça. Tem situação que você não consegue falar, ajuda-me. Nem socorre-me. Me dá graça, você não consegue. Sabe o que você faz? Chora gêmeo. Tá bom? É por isso que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Com gemidos, inexprimíveis. Só gemer. Só gemer. Chora. Mas o seu coração tá voltado pra ele. Quando você geme aos pés dele. Quando você grita, sem palavras. Quando você clama, simplesmente dizendo. Ai. Ele ouve. O clamor verdadeiro. É aqui. Ele vai te socorrer essa noite. Eu quero te convidar pra orar. Pra colocar diante dele. Seja com palavras. Seja com um choro, com um gemido. Se você não aguenta mais, não sabe o que fazer. Deus quer te socorrer. Ele quer entrar na situação. Não recebe, porque não pede. Pedir, pedir, dá-se nozão. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Em oração. Então, eu quero que você exercite isso. Coloca toda a ansiedade que está aqui. Todo o medo que está aqui. Toda a preocupação, inquietação que está na sua mente. Agora, na mão de Deus. Descansa nele. Confia nele. E ele o fará. É assim que está escrito. Se põe de pé. Amado. Se põe de pé. Eu sei que... De lançar a carga que está sobre você. Essa sobrecarga. Para lançar essa inquietação que está dentro de você. Se você não souber o que falar. Fala. Ajuda-me, Deus. Socorre-me, Deus. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu não aguento. Por favor. Faz o que eu não posso fazer. Senhor, a sua mão vai onde a minha mão não alcança. Senhor, então eu oro a Ti. Por quê? Eu não aguento mais. Ajuda-me na minha fraqueza. Eu decidi confiar em Ti, ó Pai. Aí eu confiarei. Nesse momento, eu entrego agora os meus membros. Eu entrego esse problema da manhã. Eu entrego agora os meus membros. Senhor, of course.